Hoje é dia de falar sobre o enredo da Unidos da Colônia. O carnaval é aqui, na NDTV. A gigante do continente escolheu a Camerata Florianópolis para protagonizar o desfile de carnaval deste ano. Afinal de contas, 30 anos de história, uma mistura de arte popular, erudita, que vai estar no Complexo Neio Querido. Eu tô louco pra ver de perto. A Kelly Borges vem com detalhes. São 30 temporadas de concertos. A Camerata Florianópolis é um grupo versátil com participação relevante na agenda cultural de Santa Catarina. Fundado em 1994 pelo maestro Jefferson della Roca, se tornou um dos mais importantes grupos do gênero no Brasil. Ah, eu achei muito lindo. Maravilhoso. Eu venho de outro estado. Eu sou lá de Dourados, Mato Grosso do Sul. Lá não tem. Muito bom. É música de qualidade. A gente tem que prestigiar quando pode, né? É um trabalho fantástico, né? Só o fato de cultuar a música já é importante. E são músicos maravilhosos. Eu acho que o povo tem que prestigiar a Camerata. A orquestra, além do repertório camerístico, interpreta sinfonias e concertos de Beethoven e Mozart, incentiva a composição erudita contemporânea brasileira, participa da montagem de óperas, faz turnê no Brasil, na Europa, já gravou 12 CDs e 5 DVDs, e vem se destacando por realizar pesquisa sonora em diversos estilos musicais, como pop rock. A Camerata Florianópolis recebeu honrarias com medalhas e prêmios. E agora, vem mais um. O símbolo da cultura manezinha vai ecoar no Complexo Nego Querido, onde acontece o evento que é um símbolo nacional. A união de Unidos da Coloninha e Camerata Florianópolis deu samba-enredo. É carnaval. A responsabilidade é grande, né? Falar da Camerata. Camerata, eu digo para... Não é só de Florianópolis, né? A Camerata é uma cultura nossa do Estado, né? Pô, ela enche de orgulho todo catarinense, né? A gente sabe que é um carnaval super difícil, né? Porque as nossas co-irmãs também estão fazendo um belo carnaval, que a gente sabe disso. E eu acho que só quem tem a ganhar é Florianópolis, né? Que vai ter um carnaval belíssimo, um carnaval digno de Florianópolis. É com o enredo. A música veio ao nosso encontro, que os cerca de 2.500 componentes da escola mais tradicional de Florianópolis querem conquistar o carnaval desse ano. A escola vem muito bonita. Esse ano estamos fazendo um carnaval muito grande. Acredito que desde 2015 a coluninha vai vir um carnaval tão rico e tão pleno esteticamente, né? Tão plasticamente, tão bonito como vai vir esse ano. A gente está vindo com o carnaval realmente para brigar pelo título. A coluninha hoje está respirando novos ares. E com certeza vamos fazer um carnaval muito bonito, que conserva e orgulha a nossa comunidade. O samba-enredo está pronto desde junho. Aí a gente marca os encontros, aí cada um traz um pouco que já criou. E ali a gente senta e vê qual é a melhor forma da construção, né? O que encaixa melhor na parte do enredo, de melodia, de letra, né? E a gente vai construindo assim, cada um traz um pouco. De lá para cá, começaram as negociações para trazer do Rio de Janeiro o carnavalesco Paulo Brasil. O carioca já passou por outras escolas, como Mocidade Alegre, que agora fez uma imersão para conhecer a Camerata e desenvolver tudo o que será apresentado na avenida. Nós vamos falar dessa junção do erudito com o popular. A Camerata está sendo recebida por Pierre Rois, colombinas. E depois a gente parte para essa solidariedade do grupo, porque eles cantam rock, pop, sertanejo, MPB. Então isso tudo será transformado em ala e alegoria. E no final será essa coroação da Camerata na passarela do samba. Essa aqui é uma das boinas que estão sendo confeccionadas. O Paulo vai traçando aqui justamente o molde de cada uma delas. Ao todo serão 80 que os integrantes da ala Samba e Chorinho usarão no carnaval da colônia. Enquanto as fantasias são confeccionadas no barracão da escola, a bateria treina. E treina. Começa no mês de junho as nossas oficinas. Então são meses de muitos ensaios. E esse astral que a gente tem, né? E quando você ouvir essa voz... Explode, colaninha! É hora de colocar a escola no Complexo Negro Querido. É uma responsabilidade muito grande, uma emoção enorme. Está emprestando a escola tão gigante que é a Unidia da Colônia. Para mim é uma felicidade imensa. Vamos fazer um grande carnaval de 2024. A colônia vem muito forte, preparada para fazer um belo desfile. É no som da batucada, do carnaval, da Camerata Florianópolis, que a música e os diferentes estilos vão fazer você se mexer no dia 10 de fevereiro. É dia de festa, é por NDTV, é a gigante do colônia. Sou colônia. É noite no tempo do samba, me leva a cantar, ao brilho das divinas notas geniais. De arrepiar, hein?